Flores! Flores! Marisol, moça batalhadora que vende flores de papel nas ruas para sobreviver ao lado da mãe. Aconteça o que acontecer, mãe, a gente vai estar sempre juntas. E a gente vai ser muito feliz. Carrega um trauma de infância. Ô mãe, que homem iria olhar pra mim assim, mãe? Mas não há dor tão profunda que não possa ser vencida pelo amor. Vem aí, mar e sol. Com amor, tudo floresce.